E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje eu joguei nas casuais, eu fiquei um tempo sem jogar e hoje estou aquecendo os motores, então confira o vídeo até o final, confira a minha jogada aprendendo Julie, Akuma e Laura, e é isso aí, bora pro jogo! A queridinha do Street Fighter, a queridinha porque a primeira personagem, mulher do Street Fighter foi a Julie. Os pop dela são bons, volta, fica aí nesse canto, morre logo! Sabia? Toma! Porrada! Tem que ficar esperta com ela porque o poke dela é muito bom, o antiaéreo é rápido e ele é cheio de mix-up, pra confundir. E o VT dela, gente? Nossa! Para! O VT dela, nossa, quando ela solta, é horrível, fica duas horas. Não deixa tonto, vai ver sua vadia. Parar de elogiar, não tá merecendo não. Vem cá, velho! Vai também, fica pulando. Tem que pular quando eu dar o pilão de cima. Parar, parar! Toma aí meu poder, fica nessa perna aí. Não morreu! Vai! Tá bom, ganhando. Bora! Tô esperta, a Julie. A Julie é uma personagem forte pro Zangief, eu acho. Comentem quem gosta de enfrentar a Julie nos comentários. Vai! Cuidado com esse VT dela. Aaaaaaah! Vou pro outro lado! Duas horas! Chega, né? Toma! Vai! Vai! Vai, Yacht! Vem essa mão dela, esse pé, pra matar um mesmo. Vem, ó. Para! Se aquelas! M'sa quieta! Puta! Puxa vida! Puxa vida! Puxa vida! Puxa vida! Puxa! O jogo tá bom. Continua aqui. Te acompanhe. Vamos ver quem é que vai vir. Akuma. Akuma veio todo iluminado. Não veio não. Vem Akuma. Tá todo aí se preparando. Fica pra lá. Calma aí. Calma aí. Para! Não, ainda no desespero, eu erro. Fique bem. Ah, fui dar meu pirão. Saiu meu parry. Vai, vadinha. Morrem logo. Não tô girando um botão não, viu gente? Jogando com a gente. Não tá valendo nada não. Tá valendo nada disso. Como assim? Eu dei minha mão primeiro. Eu dei minha mão primeiro. Oroco. Ladrão. Agora você vai ver. Ajeitando aqui. Vamos pra cima. Com muito cuidado, né? Pra não tomar farol. Ajeitando. Espera. Vamos lá. Vamos lá. Ajeitando aqui. Ajeitando aqui. Mas... Socorro, tá bravo Deixa eu jogar, por favor Fica quieto Puxa vida, vou morrer assim Que coisa Tá bom, você jogou bem Vamos continuar Bora Vamos ver o que é o melhor agora Vem aqui, vem Iluminado Saquete Puxa vida Esse golpe da cabeça, gente É horrível Minha, tirou até o meu jogado do urso Não precisa sair daqui, nesse canto Tá, aí vai ganhar Vai, ganha aí, tá bom Tinha o que fazer Fiquei até os passarinhos Olha, saiu do meu pilão Tá esperto Não para Desse jeito eu vou ficar doce De novo Não Socorro Me ajuda Para Que vergonha Ah, bom Iluminado Eu vou bem Vai Fazer o que Ainda bem que não tá indo um ponto Continuar Não pode ficar nessa vergonha não Pessoal Me acompanha Olha só Minha brasileira Essa Laura Ela gosta também de agarrar Ela fica se afastando Depois vem com tudo Tá Pegar Vai, ganha Que mãozinha é essa dela Vai Vem aqui Pode deixar a vez não Já tem que agarrar A escatou a distância Em vez de não dar o golpe dela Ah Te afastando Meu Olha Tira o meu pilão Mas Você tá soldada Calma aí Vou te pegar Não vai ficar assim não Tô esperando aqui uma oportunidade Pra já chegar Meca positiva em tudo Toma Vardia Morre logo Mas valeu Eu lutei bem Que não pode desistir gente É assim mesmo Uma hora a gente ganha de perfeita Outra hora a gente A gente ganha Vem afobada assim não Vem afobada assim não Agarrando sozinha aí É Toma o meu agarrão Vem aqui Oi ainda errei Agora eu já sei Vai ficar com essa mãozinha Calculando a distância Calculando a distância Poder da matemática Toma Toma Ufa Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Bora, amiga! Agora você vai ver. Ah, querendo me agarrar de novo, né? Tá. Puxa. Mas você gosta de agarrar, né? Toma! Puts, morte certa! Tchau! Tchau! Ah! Batendo, né? Dando esse chutinho. Ó! Se você quer que agarre, você vai ver. Vai! Coloca essa perna aí! Ui! Ui! Tá, já tá morrendo. Ah, é colariate! E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe seu like e comente. Então, até mais! Tchau! 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 Tchau!